Então, rebalanceamento da Warren, como é que eu faço? Pau galbolas, beleza? Meu nome é Elias Ibeiro, antes de começarmos com o vídeo de aulas ponto com ponto BR que é o principal, também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, suas amigas, se inscrever no canal se ainda não fez isso e comentar, são os comentários de vocês que me ajuda a trazer assunto pra cá e hoje o assunto vai ser bem rapidinho porque eu tenho uma resposta muito objetiva e ela também vem nos comentários, vai tá o print aí na tela, que é o seguinte, rebalanceamento automático da Warren, como fazer o rebalanceamento? Bem, você não precisa, a Warren já rebalanceia automaticamente sua carteira, ela faz a verificação diária pra saber a proporção que a sua carteira ideal está e no próximo aporte, ela já tendo esses cálculos, ela já faz a compra correta do ativo que está mais barato e em detrimento ao que tá mais caro. Como é que é isso? Deixa eu te explicar. Imagina que sua carteira ideal quando cê fez lá a entrevista com o Robozin deu cinquenta renda fixa e cinquenta ações, né? Cinquenta a cinquenta, vamos supor que cê tenha usado só dois fundos. Então, deu cinquenta por cento de cada fundo. Aí, vamos supor que a renda fixa tenha valorizado muito, enquanto as ações não tenham valorizado tanto e você tenha ficado com o o seguinte portfólio, sessenta por cento em renda fixa e quarenta por cento em ações. Então, o que acontece? Assim que o entrar o dinheiro na sua conta, quando cê faz seus aportes mensais, o Robozin já tem os cálculos feitos ali, ele vai lá e ele compra as ações, eh, o compra mais ações do que o padrão, né? Do que os cinquenta por cento pra poder rebalancear a carteira a fim de ficar cinquenta cinquenta ali, entendeu? Supondo que sua carteira seja meia-meio, o que dificilmente vai acontecer, mas o rebalanceamento ela é feita de forma automática, não tem configuração, não tem lugar pra você mexer, porque já é padrão da Warren. Então, fica aí a dúvida respondida pra você que tinha dúvida aí se precisava movimentar ou não a carteira, não precisa se preocupar com isso, o objetivo dos robôs de investimento é te tirar essa dor de cabeça de ficar olhando ativo e vender eles, beleza? Se você quiser tirar mais dúvidas sobre o Warren, quer que eu faça mais experiência, nós temos experimentos no canal, caso você nunca tenha acessado o canal antes, deixa aí nos comentários, muitas vezes eu coloco dinheiro nas experiências, então, é bem interessante que você também me ajude a escolher o que testar. Meu nome é Elias Ibeiro, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, obrigado demais por sua companhia, um grande abraço. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL